Conhecer o circuito do Qatar Alô Moretão, alô turma Vambora Vou colocar o track description aqui Caso tenha o nome das curvas e tal Vambora Agora sim, vambora Vamos aquecer na baratinha Vou sair para uma volta com esse atomado Nossa, essa parte vai ser cega demais, meu amigo Vou até voltar para vocês verem uma coisa Meu pneu, como a gente pode ver ali em cima Ele está realmente, está aquecido, óbvio Mas eu estou pensando o seguinte Os caras vão vir quase para embaixo ali Vamos lá Baixa o visor e vambora Aqui dá para... vai até mais rápido Será que vai ter uma zona de Kersa? Que Erza aqui? GRS Perdão Air Pinzinho Nossa, é tão fechado esse Air Pin Aqui Até na hora de calcular Eu não vou perder Outra vez, óbvio Beleza só Veja a potência O Apex vai trazer aqui para a esquerda E vai jogar para a direita Outra sequencia para a direita Mais uma para trazer Agora da direita para a esquerda Sempre sessões de Média e Alta Velocidade Sempre sessões de Média e Alta Velocidade Vou dar uma reduzidinha Agora para você vir para a reta Vambora Veja a potência Vambora Lembrando que eu estou num setup de padrão, tá? Eu poderia ir até mais rápido Vambora Grampo Uma moda de Air Pin E acelera Pensando já no outro Air Pin Mini Air Pin Não é tão fechado quanto aquele Tanto que ia dar para atacar mais a zebra Vambora 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 Meio quebrada essa aqui Tem muitas parecidas com essa mesmo Na sua calendária Turquia tem uma Um pouquinho mais parecida Ó Média e Alta Velocidade Pura potência Chegando no trecho final Para a reta principal Vamos fazer mais óculos Agora Cockpit É O problema é o Rail né Como assim mesmo? O cara foi rolar O problema é A gente começa a nos perguntar onde que o carro aqui Ele vai ultrapassar, né? Um outro Só consigo ver a reta, cara Só consigo ver a reta Ó Aqui eu passei Bom que vai ter essa Bom que vai ter essa Se tiver É de verdade, turma Eu não sei aonde a gente vai ultrapassar, ó Você vem de lá para uma de baixa Aqui a outra sequência, ó Como é que você vai conseguir aproximar de um carro? Ar sujo pra caramba Não dá chance de você pegar um ar limpo, né? Pra você ir contra Esse ar Pra tentar chegar Num outro carro Vamos lá, hein? Volta limpa Aqui beleza Tu chega já Em uma boa velocidade Tu vai passar o cara Jamais vai ter que ver E já começa a dar uma complicadinha Uma complicadinha não Aqui pode ter um ponto Bem alta velocidade Mas essa reta é meio curta, né? Se você for ver Ela é meio curta Pra você continuar encostar Esqueci do herping de novo, ó Ó, aí você vai fazer o herping Tu tá lento Aí tu já vai ter Tu vai ter Só a parte curta Pra você chegar E depois a Média e alta velocidade Não dá pra tu preparar os outros Tarros pra chegar E aí eu pisei na grama Vamos fazer mais uma, hein? Dessa vez deixa eu tirar o halo Pra gente ver Como será a visão do piloto Vambora Ah, Liberty Ah, Liberty É rate for money Eu não já sabia Mas ficou mais escancarado, né? Pô Só faltou Pra completar a trinca O quarteto, né? Ante direitos humanos E abuso de poder Pitadura Só faltou Só faltou a sequência, né? Catar É... Qualquer Catar Arábia Saudita Abu Dhabi E é claro Coreia do Norte O Norte de Cás O Norte de Cás É legalzinho, né? Tical E aí Veja a fede Boa! Não, Ismael! Infelizmente, eu adoraria ter! É o que eu mais quero que você saiba! A Arábia, Qatar, Saquira e Abu Dhabi, é isso aí! Cara, e outra coisa... Os manos vão ter três dias pra andar... Viajar a mil quilômetros, velho! É cruel! Sério! Eu acho meio cruel! Olha só a curvinha mesmo! Como é que vai ultrapassar? Eu não vi a curva de novo! Alguém tem que virar do meu lado e gritar... Olha o rapinho! Olha que beleza, olha! Tanto de volta? Não! Isso aí depende... Dá pra gente saber mais ou menos... Pela largura do circuito, né? O tamanho da pista... É mesmo, Moretão! Veja se eu consigo fazer até o RRF direito! Olha aqui! O fundo de ultrapassagem é aqui! Olha! Olha aqui! 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 Beleza! Esqueci da mais parte! Mais sujeito. Lá não é chatinha não, mas para passar é o diabo. Eu esqueço que aqui é para pisar fundo. Lá não é chatinha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí está uma volta completa no circuito do cartão. Trazer para casa, circuito feito basicamente para corridas de moto, que é para inclinar a moto para fazer as curvas, ou não o carro, até porque tem uma redução bem considerável de marcha aqui. E esse rap aqui, que é chatinho. Um trecho bem mais lento. Lembra um pouco o Filgerson, não? A gente dá aquela retona para a Beckett, o Mega. Um trecho que lembra muito Turquia, Sepango, da antiga Ropenhain. E fica aqui, muita calma, só estou rolando. Um trecho final. Sim, sei o Grimestre. E aí, é... em... Whoule, abi. O. E aí